A polícia prendeu um dos suspeitos de incendiar 17 veículos na região central de Campo Grande. Os ataques criminosos começaram na quarta-feira. Uma força-tarefa foi mobilizada em busca dos criminosos. Um dos suspeitos foi preso na tarde de hoje, depois de incendiar este caminhão e esta caminhonete. Estevão de Oliveira Alves aparece nessas imagens minutos antes de um dos incêndios. Ele segura o que parece ser um pedaço de papelão. Segundo a polícia, Estevão foi o autor de cinco atentados. Provas materiais demonstram de forma inequívoca a autoria dele. Imagens gravadas com o celular mostram os bombeiros tentando apagar as chamas de uma caminhonete. Foi um dos sete veículos incendiados só hoje, no quarto dia de atentados criminosos. Este casal foi surpreendido no meio da noite com um carro em chamas. Eu logo já imaginei, porque estava acontecendo esse negócio de carro, estava queimado. Revolta, medo, pânico, tudo estamos sentindo aqui. Foram ao todo 17 incêndios em carros ou motos desde a última quarta-feira. Por enquanto, a polícia não relaciona os atentados a facções criminosas e pede calma à população.